salve makers você já iniciou um projeto com uma quantidade legal de idéias parecia incrível revolucionário mas aí depois de um tempo desenvolvendo as idéias sumiram você se perdeu e não sabia mais o que fazer foi deixando de lado até cancelou o projeto e tem até pessoas que já repetiram isso muitas e muitas vezes sempre fazendo um novo projeto com a nova idéia se perdendo e cancelando um tempo depois se você se encaixa nesse perfil esse vídeo foi feito pra você mas se você não se encaixa e quer criar um projeto que tenha chances altas de ser finalizado com um aspecto mais profissional esse vídeo também é pra você então senta e relaxa enquanto rola abertura pra começo de conversa o assunto de hoje é gdd que é a sigla no inglês para game design documento que traduzido a br fica algo como documento de design do jogo o design do jogo que nós vamos chamar aqui de game design não é o que a maioria pensa né não se trata dos gráficos nem de desenhar personagens ok o game design é a criação de todos os aspectos do jogo como por exemplo personagens né definir quem eles são história background é a progressão do jogo as fases do jogo chefes as mecânicas do seu jogo os menus a ambientação de músicas e efeitos sonoros até mesmo a parte de marketing entra no game design o documento de game design que nós vamos chamar aqui pela sigla que é bem conhecida gdd precisa ser levado em conta antes de tudo antes de pôr a mão na massa antes de encostar o dedo na ending que você vai fazer né que você vai fazer o jogo antes de chamar os integrantes da equipe e por aí vai quando você for trabalhar em equipe o gdd vai servir para que todos tenham os mesmos objetivos né e veja claramente o que tem que ser feito quando você for trabalhar sozinho o gdd vai servir para manter o fluxo de trabalho sem que você se perca no meio do caminho por falta de idéias é falta de inspiração por não saber para onde ir né não saber como continuar uma cena continuar uma fase como fazer como fazer um bolso e tal não saber se aquele sistema ou mecânica realmente funciona ou se você tem capacidade atualmente de fazer funcionar e muitos outros problemas quem deve usar um gdd e em qual tipo de projeto devemos usar um gdd se você vai criar um jogo apenas para estudo o gdd pode ser dispensado afinal qualquer coisa que você fizer pode ser aprendizado né mas pode ser também legal e ser um aprendizado ainda maior se você usar um gdd mesmo sendo nesse caso mas não é obrigatório então eu já vou eliminando aqui a chance de alguém falar ai eu não vou fazer no meu projeto que meu projeto é uma coisa simples se é simples se você não considera algo é mais sério assim então não tenho obrigação nenhuma fora que eu não sou dono da verdade e um gdd não é nada obrigatório para todo mundo todo mundo faz o que quiser do jeito que quiser né se você fazer um projeto em uma jam por exemplo que são aquelas competições que você tem que fazer um game em 48 horas ou então uma semana não é necessário um gdd né propriamente dito talvez umas anotações aí e esses foram os que basicamente não precisam é que eu acho que não precisa então agora para falar sobre tipos de projeto que devem usar um gdd né que devem eu pensei bastante tentando achar uma métrica precisa né e cheguei à conclusão que o gdd deve ser usado quando você mesmo você mesmo considerar o seu projeto um projeto sério quando você tiver uma mente amadurecida a respeito de desenvolvimento de jogos e quiser realmente começar um projeto e chegar até o fim né e não apenas vai empurrando as coisas com a barriga só pela paixão do momento quando você quiser fazer um projeto para comercializar principalmente também é o momento de você pensar em fazer algo que vai tentar eliminar o máximo de problemas possíveis novamente repetindo você não é obrigado a concordar nem obrigado a usar um gdd mas ao longo de dez anos de experiências aqui no ramo eu vi muita gente ignorar isso e nem demorar muito cancelar o projeto é muito muita quantidade absurda quando não cancela lança o projeto completamente bugado aí fica por sua conta e risco se você quiser continuar se identificando com esse tipo de desenvolvimento aí então vamos lá como fazer um gdd não existe uma resposta 100% certa sobre isso porque gdd são anotações em um documento com texto imagens sobre tudo que você vai fazer no projeto tudo que você planeja para o projeto mas isso pode ser feito também da forma que você mais gostar que mais se identificar tem gente que faz pega um caderno ali uma folha de papel e risco ali é faz um gdd visual tem gente que faz num bloco de notas no pc tem gente que faz num site tem sites para você fazer gdd e aí ele fica armazenado lá e você abre no computador no celular os outros integrantes da equipe também pode abrir lá online no entanto eu vou dar uma base de todos os pontos principais que você pode escolher colocar no seu gdd ou não e vamos começar pelo título do jogo você vai fazer uma etapa lá nós vamos dividir o gdd por tópicos você põe lá os tópicos né título do jogo né fonte de inspiração as plataformas público-alvo e assim por diante eu vou dar uma explicadinha rapidinha em cada uma em cada um dos tópicos e você escolhe se quer colocar se é importante para o seu projeto ou não né então começando título do jogo aqui obviamente nem precisa explicar nada mas apenas é lembrar de uma coisa você não precisa gastar tempo definindo o título no começo eu aconselho a criar um título qualquer provisório e fazendo seu projeto em determinado momento do desenvolvimento a idéia vai chegar a idéia vai brotar lá com toda certeza porque você vai ter percebido do que se trata exatamente o projeto isso geralmente acontece lá para mais do que o meio do desenvolvimento do jogo né mas às vezes a pessoa até acerta no título certinho já no começo mas eu indico isso aí tem um título qualquer um título provisório que não vai demorar muito para você criar né e deixa ir rolando você vai desenvolvendo e mais para o fim você bola um título melhor fonte de inspiração e gênero é mais um tópico nesta parte você anota todos os animes filmes jogos livros músicas poesias e sites tudo o que mais te inspira a fazer esse seu game que te inspira na história né não significa que você vai copiar essas coisas de forma descarada chegar lá e cometer um plágio e sim você vai usar como fonte de inspiração aquilo que te motiva né você pode até anotar os números dos episódios de tal anime que te comoveram né ou que tiveram um ótimo clímax porque em algum momento da produção você vai perder a motivação e vai precisar voltar nessa parte aqui para recarregar suas forças o gênero do seu game né qual será ele deve se encaixar em um ou mais gêneros né pra você ter uma noção de público alvo afinal a gente tem que fazer games para serem jogados e nem todo mundo gosta de todo tipo de jogo então você tem que já começar a pensar em público alvo mas o público alvo não é muito o aspecto que a gente vai ver aqui em fonte de inspiração e gênero tá a gente vai ver mais pra frente plataformas essa parte é meio dispensável para rpg maker né entre aspas ela trata de duas coisas né qual engine você vai usar para criar o game e para qual destino você vai exportar eu só mantém essa parte aqui porque no fg maker é que é a indy que a gente fala aqui no canal ou seja não tem porque eu falar de unit aqui porque que é basicamente rpg maker mas também tem aquela questão é você pode fazer um jogo no rpg maker e pode querer exportar seu jogo para mobile ou navegador também e se for fazer isso você tem que pensar bastante diferente do que se fosse somente para computador nem tudo que você fizer que rodar bem no pc vai ter o mesmo desempenho android por exemplo tem que pensar nas teclas que serão usadas na versão de pc e nas respostas ao toque que serão usadas na versão uma bairro não adianta você é pensar em tudo no pc fazer tudo no pc jogar e no pc terminar o projeto e depois querer lançar no android a pessoa não conseguir jogar o plugin não funciona fica muito pesado porque colocou muitos efeitos as imagens estão tudo grande as músicas grandes demais e o tamanho ficou absurdo então você tem que pensar nas plataformas que você vai exportar desde agora público alvo agora sim que nós vamos falar de público você pode até pensar que não mas essa parte também é fundamental em um projeto antes do começo do projeto você precisa ter conhecimento de qual público é que vai ser o público alvo do seu jogo se ele vai ter um gênero o tema que abrange uma parcela do público mais adulta ou mais infantil você jamais deve esperar que o seu jogo vai ser agradável aí a todo tipo de pessoa é muito sério isso aqui tem a certeza que o seu jogo será a coisa mais incrível e criativa para algumas pessoas e vai ser simplesmente considerado uma bosta para outros outros lembre-se disso para você não se decepcionar depois por causa de uns e outros ok monetização aqui você determina é um projeto comercial é um projeto sem fins lucrativos se é para fins lucrativos né comerciais quais serão os métodos de monetização pode ser que você venda o jogo completamente né o cliente comprou ali tem direito a um game completamente ou pode ser também aquele que é gratuito para baixar mas ter compras de item cristal é bônus e skins dentro do jogo e tem várias outras formas por exemplo essa aqui eu acho que inédita até poucos anos atrás eu nunca tinha visto esse tipo de monetização é que é o meu caso eu criei alguns projetos totalmente gratuitos mas que eles são divulgados em canais do youtube monetizados sendo que um deles me rendeu e rende até hoje um lucro muito bom então você pode ainda combinar tem jogo que eu já vi eu já comprei jogo você paga pelo jogo e ainda tem compras dentro do aplicativo e ainda também te direciona aí para a própria o próprio canal do jogo e ele sai monetizando tudo assim que for possível mostra propaganda e tudo mais ambientação locais né época e universo desse jogo nessa parte você põe a imaginação para funcionar né e criar uma ambientação para o seu game por exemplo ele é o game medieval beleza então você vai imaginar e passar para o papel descrição desse ambiente como são as casas carruais etc se possível fazer uma pesquisa se possível não obrigatório você fazer uma pesquisa de como era as coisas na época medieval para depois você não fazer simplesmente um game medieval com as ruas de asfalto como eu vi né armas da segunda guerra mundial ou então fazer um game ambientado lá no futuro tal todo futurista mas aí ocorre num castelo com os reis medievais não faz o menor sentido todo o universo do seu game pode ser fantástico mágico futurista mas ele precisa ser coerente com a proposta do seu game personagens e inimigos aqui você pode explicar tudo sobre eles o nome sobrenome se isso foi importante né as habilidades especiais de cada um eu não quero dizer aqueles golpes que eles usam e sim as habilidades dele não é melhor pra caça então só entra numa floresta se tiver um personagem especial então você pode determinar isso aí as classes do jogo a personalidade parte deles dos personagens durante a história os diálogos o passado né backstory de cada personagem os objetivos de cada um a aparência e etc se for um game de fantasia você pode descrever as criaturas também né se for um game de guerras medievais você pode definir dados sobre os diferentes reinos você vai determinar esse esquema de personagens tudo aqui para depois você não está lá criando a parte da história né fazendo as cenas e de repente inventar uma coisa que vai totalmente contra o que você acabou de falar lá na introdução o enredo história diálogos e cutscenes aqui você ilustra tudo que for possível sobre a história né a narração os diálogos e até as cutscenes essa etapa é fundamental você define todos os diálogos em um documento eu já falei você já recomendei isso muito você define lá no documento do word do microsoft word que ele vai te ajudar a evitar os erros de digitação e erros de gramática é claro que ele não é perfeito mas pelo menos palavras erradas né e alguma coisa de concordância ele vai te ajudar para minimizar né até porque você já viram em vídeos anteriores pode derrubar o seu projeto e virar um motivo de risadas aquele monte de erros de gramática lá e de digitação a história que você vai documentar no gdd deve conter desde o começo até o fim mesmo que depois sofram modificações porque durante a programação e o progresso do projeto nós temos a tendência a nos perdermos na história sem ter inspiração e motivação para criar em tempo real o que vai acontecer a seguir e é assim que muito bem ruim nasce apenas enchendo linguiça e simplesmente não tem nada planejado e lapidado né que foi lido e relido revisto corrigido e recorrigido antes de ir lá para o jogo interface a interface são os menus e randes do game geralmente projeto simples não usam nada diferente do que já vem pronto lá no rpg maker ou simplesmente baixam plugins com a mesma coisa já pronta e não muda nada bom aqui você pode determinar quais plugins você poderá usar então né para menu e se eles realmente vão cumprir o que você precisa evita e empurrar a hud só para parecer que é sofisticado né e não ter função lógica nenhuma ou então viu ali uma hud ou então um tipo de menu e vai querer botar no projeto e dá uma desculpa esfarrapada uma coisa que não faz a menor diferença como por exemplo a rude absurda de bússola que eu vi em um projeto tempos atrás não servia para mostrar a direção do jogo ficava girando descontrolada mesmo o personagem parado e ainda poluir a tela do jogo que era muito grande muito muitos detalhes para quem vai acompanhar as aulas e aprender a criar antes aprender menus próprios então aqui você pode anotar inclusive com rascunhos né fazer os rascunhos ali no ponte bem rápido de como vai ser a idéia do design da interface do seu jogo os controles aqui você vai documentar todas as teclas usáveis no jogo e como vocês vão informar o jogador sobre elas no rpg make é bastante simples elas já tem umas teclas fixas ali que é bem óbvio para todo mundo mesmo que nunca tenha jogado mesmo assim é preciso ter um certo tutorial é disfarçado dentro do jogo para apresentar essas teclas e essas funções para o jogador sistemas gameplay e o flow do game né aqui teremos a descrição das mecânicas que é algo fundamental e é uma deficiência em muitos projetos a maioria pega sistemas de batalha ou abs né ou interações já prontos e não estuda o sistema fundo o resultado é que não fica uma mecânica coerente o dono do projeto não sabe tudo que o sistema faz e o jogador também não vai saber porque simplesmente não vai formar e não vai criar por exemplo uma história cenas e tal que caiam que deixa isso intuitivo aqui também documentamos os desafios que o jogador encontrará como se avança no game né como a dificuldade será controlada como o jogador será recompensado para manter interessado como você vai tornar o gameplay intuitivo também tudo isso influencia diretamente na diversão na sensação de desafio interessante e se a vitória será satisfatória caso contrário o game terá uma dificuldade desnecessária o jogador vai ficar preso porque o desenvolvedor simplesmente criou coisas que é necessário adivinhar para conseguir passar mesmo game bastante difícil ele tem que ser intuitivo para fazer o jogador se virar né por exemplo quando você não sabe para onde ir no rpg tem os npcs aí na cidade que vão conversar com você e sutilmente te dar pistas ou indicar algum outro npc que possa saber de alguma informação e assim levar o jogador a se divertir fazendo isso aí aqui também tem a ligação entre gameplay e história um dos problemas mais chatos de muitos jogos de rpg maker é que a história não tem uma mínima relação com o sistema de batalha e com vários outros tipos de sistema que você faz o possível para encaixar nesse possível incluir coisas no roteiro né desculpas para fazer todo o sentido aí na sua história e casar direitinho aí o personagem está linda no história acontece uma cena e depois uma batalha e ela ter tudo a ver e assim você pode também personalizar o sistema de batalha é o plugin que você tiver usando para ter tudo a ver também com a história recursos os recursos são músicas gráficos a logo né e outras coisas você mesmo vai fazer né como eles serão feitos qual o estilo gráfico que você vai usar para não ficar uma bagunça de coisas afinal tudo precisa combinar se não ficará visualmente desagradável se você não vai criar esses gráficos eles serão então comprados se for comprado você vai verificar os pacotes todos que você pretende comprar antes de comprar e ver se eles combinam e se fazem sentido juntos se não vai criar nem comprar até porque eu já vi bastante projeto que os mapas não tem a menor combinação com os sprites dos charles andando ali e tal aí você vê aqueles sprites do gerador de charles lá do rpg maker ea face que ele trouxe de outra coisa não tem nada a ver ficar coisa completamente fora e também vi muito gráfico de uma coisa gráfico de 8 gráfico de rtp misturado com outro gráfico mais realista que também ficou uma bela bosta se você não vai criar e nem comprar pacotes como vai ser então você vai usar o rtp vai usar sprites de algum jogo né para fazer um fangame vai garimpar material gratuito na internet e dessa forma claro vai ficar bem mais complicado fazer tudo combinar mas você pode documentar tudo aqui também e para finalizar o cronograma aqui você determina quanto tempo que a equipe ou você né sozinho vai dedicar a trabalhar no projeto ideal não traçar metas por exemplo de meia horinha por dia ou duas horinhas por dia ou ficar fugindo da obrigação a deixa para semana que vem ou então hoje eu não quero eu vou facebook né quanto mais você ignorar e não trabalhar diariamente mas você vai acabar se perdendo na programação principalmente né sem saber o que cada evento faz você fez um evento você fez ali por exemplo um mapa uma semana atrás e parou de mexer nele por uma semana por dois dias três dias depois você vai e consegue motivação para voltar a trabalhar mas chega lá o que aqueles eventos ali fazem não faço a menor ideia e quanto mais você estender o tempo maiores serão as chances de cancelar o projeto bom galera é isso eu acho que expliquei praticamente tudo o que vocês podem ou não inserir no seu gdd deve ter mais coisas por aí até porque cada um pensa de uma maneira diferente e poderá se sentir confortável no próprio gdd com características bem diferentes o mais importante é que você tente documentar para deixar gravado tudo possível que é para ter no seu projeto é um trecho tirado do site produção de jogos é onde andré alves o fundador da little leds ele diz o seguinte estruturar sua ideia de projeto que vai demorar semanas ou meses é o que separa você de desistir no meio do caminho de um profissional que vai chegar no final com o produto pronto isso eu sempre falei eu sempre falo nos grupos e é isso galera boa sorte e sucesso nos seus projetos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí